Como é que é malta? Este é o meu primeiro vídeo a improvisar São 10 minutos de música No futuro tensão de fazer vídeos mais extensos Tensão de convidar amigos Por isso que fiquem atentos Porque se gostarem deste Há muito mais Bom, timone Tensão de convidar amigos Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em trança Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Vou te criticar Vai te parar bem Parabéns Mas preciso de você Eu volvo ali Eu volvo ali Eu sento a ver Eu sento a ver Eu volvo lá Então se Apenda Na hora que me escutar Me escutar Eu vou você Eu vou você Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em francha Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Se teu hobby é sentar, vou te vitivar Vou te parabéns, parabéns Mas preciso de você, não vou me valer Então senta bem, senta bem Então senta Apanda no chão Na hora que me escutar Me escutar Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.